Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu estou aqui novamente com a minha miguxa, a Jéssica. Oi, gente! Para responder a tag Melhores Amigas. Então a gente pegou aqui as perguntas. Eu não sei quem criou a tag, tá, gente? Então, perdão, não sei quem criou. Mas a gente vai estar respondendo aqui as perguntas, ok? Então, vamos começar. Quero. Ah, tudo bem. Há quanto tempo vocês são amigas? Há 15 anos e 11 meses. É... No próximo dia 1, que na verdade quando eu postar esse vídeo, a gente já vai ter feito. Conhecemos o dia 1º de junho de 1999. Quando vocês assistiram esse vídeo, já vamos estar completando 16 anos. Sim. De ano. Quanto e onde vocês se conheceram? Na escola. Sim, Sesi da Vila Santana, o Sesi 006. Gente, foi incrível assim conhecer ela, sabe? Foi aquele negócio de anime mesmo, sabe? Você vai passando a sua classe, daí você é a penúltima, assim, tem uma última cadeira atrás de você, daí chega a professora. Temos uma aluna nova hoje, o nome dela é Jéssica. E daí tem um lugar exatamente atrás de mim. Foi assim. Ah, você vai sentar. Ah, você tá ali atrás da Mônica. Aí eu sentei na cadeira, ela virou... Oi! Ela virou um susto. Oi! Foi assim. Foi assim. Depois disso foi um pouco mais... Um pouco mais complicado. Foi assim o curso. Uma situação engraçada que passaram juntas. Muitas. Muitas, muitas. Muitas, muitas vezes, tem uma... É a do 51. Conta, conta. Gente, 51. Olha, seguinte. A gente ia pela primeira vez na vida no Anime Friends. E daí a gente queria cantar uma música... Nós ensaiamos muito. Tinha as duas vezes do 51. Nós ensaiamos muito. Que é aquela música de um John no Kanjo lá do Samurai X. Nossa. Nós passamos a noite inteira ensaiando. Nós somos... Em quatro dias nós somos. Nós passamos a noite ensaiando. Das três. Pra chegar no último dia e... E assim, só tinham 50 lugares pra cantar. Só que a gente entrou na fila e ninguém falou nada. Aí de repente veio uma moça cantando e falou... Vocês não vão cantar. Vocês são o número 51. Tipo, obrigada moça. Depois que a gente tinha enfrentado a fila inteira. Sabe quando você ficar numa fila da Anime Friends? Pra moça chegar e falar... Vocês são o número 51 e até o 50. Nós passamos a nossa tarde. Lá. Em vez de aproveitar o evento. Nós ficamos lá. A nossa tarde. Então a gente falou... Não. No próximo ano a gente canta. Vai ficar muito engraçado. Porque a gente entrou na fila. E a hora que a gente chegou lá. A moça falou o seguinte. Vocês são o número 51. Não! 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 Não é isso. Deu que morrer e voltar. E a menina falou... Não! Mas agora vai até mais. Não se preocupe. Vocês só são o número 51. Mas vocês vão cantar. Vocês vão cantar. Aí aconteceu uma coisa pior ainda. Uhum. Porque nós íamos cantar a música... Deu que eu não acabei de cantar. Aí nós resolvemos... Só que aí muita gente tinha cantado. A gente resolveu cantar a música da Sailor Moon. Isso. Só que aí apareceu um cara do programa do Ratinho. E tinha uma menina de cosplay de Sailor Moon. E pediram pra ela cantar. Aí ela falou... Eu vou cantar a música... Tema do meu anime. Aí ela cantou a música... Ela! E pra ajudar o cara do Ratinho falou... Vocês duas. Apontou pra nós duas. Vem dançar de fundo. Sim! E a gente era depois dela ainda. Entendeu? E com a música que ela ia cantar agora. Isso. E os caras mandaram ela cantar. A gente era nova. E aí a gente mudou a música de novo. A gente foi lá, dançou. Aparecemos no programa do Ratinho. Nunca cheguei a ver. Mas meus amigos viram. Se alguém achar aí pra ela... Manda pra Mônica. Porque eu nunca vi. Eu nunca vi. Também queria ver a gente lá. Como ficou. E daí a gente sentou. E daí eles falaram... Agora 51 com a Mônica e a Jéssica. E daí a gente foi lá e eles falaram... Ah, vocês não querem trocar de música, não? Daí a gente desceu de novo. Trocamos a música. Daí a gente subiu de novo. E daí deu defeito na música. Daí só era pra gente descer de novo. Foi engraçado. Porque ele falou... 51 com a Mônica e a Jéssica. A gente foi lá do Lerr. Daí a gente desceu. Ou seja, a gente paga mico há muito tempo. E depois toda outra vez a gente conseguiu cantar, gente. Então foi tipo assim... Número 51 é o número de azar. É. E ainda depois disso... Nós descemos numa sala da Senormun. E deixou um sorteio. E eu tirei o número 51. Eu já sei que eu não vou ser sorteada. Você tinha pegado um 6 ou um 9, né? Eu nem lembro. Ela tinha pegado o 6, parece. Não sabia se era 9 ou se era 6. Porque não tinha marquinha. Daí sortearam o número 9. E nós ficamos assim... E agora? E é lógico que eu não era a pessoa que tinha sido sorteada. Já brigaram de ficar muito tempo sem se falar? Nunca durou mais que 10 minutos. É, as brincas nunca durou mais que 10 minutos. O mais engraçado é que quando a gente briga, os nossos amigos ficam desesperados. Não briguem, não briguem. A gente fala, gente, calma. Nós só estamos brigando, mas nós somos amigas. Nós somos amigas. É normal. Qualquer relacionamento, você tem discussão. Mas as pessoas ficam desesperadas. Não briguem, não briguem. É estresse no momento. Daí a gente se acalma e já vai, Ai, desculpa, eu não quis dizer aquilo. E daí vai assim, nunca a gente ficou assim, sem se falar pra fazer brigar. Um melhor amigo e uma melhor amiga é que as duas têm em comum. A gente não tem muitas amigas. É, a gente tem poucas amigas. Em comum, né? Uma em comum é a queima. É a queima. Vocês conhecem lá da outra tag. Cliquem aqui para ver. Então, nossa amiga em comum aí é a queima. Agora, amigo, nós temos uma licitança de amigos em comum. Ah, amigos é muito, muito, muitos amigos em comum. Então, abraça aí, gente. Vocês sabem que vocês são. É uma lista bem longa, então. É longa mesmo. Se a gente escolher só um deles, pega uma hora. É. É uma hora que é longa. Inclusive, os nossos namorados são amigos em comum. É. Vocês eram da mesma escola, são amigos, e são nossos namorados. Então. Então, é isso aí. Número de sapato da sua amiga. 35, 36? E o dela, 37, 38. O que cada uma coleciona? A Mônica coleciona mangá. Tem muito mangá. O peco, muito. Ela é colecionada de xingas de pelúcia. E ela tem muito mesmo. Muito. Passou dos 200. E quando ela precisava lavar eles, ela falou, meu Deus, boa sorte, miguti. Tem, são muitos, muitos. Tem muito. O que ela mais compra? Boa pergunta. Você pulou. Qual que é o filme favorito? Ah, então deixa eu voltar para a família. Qual é o filme favorito? Rei Leão, certeza. É o 1. Eu gosto do 1. É, Rei Leão. O da minha coxinha é o Legalmente Loiro. Olha, o da Ariel, da Disney. É, o Martin Disney, de Ariel. Agora sim, o que ela mais compra. O que ela mais compra, gente? Eu acho que o mangá. Porque raramente a mãe compra alguma coisa para ela. Ela compra para todo mundo. É, a mangá. Ela compra mais mangá. Agora eu estou em dúvida sobre a miguxa. Eu acho que é. Que a miguxa mais compra? Opa! Não sei porque o bicho lhe pegou. Se é a gente que dá de presente. É. Ela tem uma coleção, mas é a gente que dá de presente. Então, a miguxa compra. Eu compro, porque eu gosto de ganhar. Porque quando você ganha, você tem o carinho da pessoa. Então, eu tenho a coleção de carinho. Porque são muitas pessoas que não. Mas eu comprei um bichinho assim, só por compra. Não sei porque toda vez que eu conversava com a miguxa, ela falava, Ah, eu estou aqui com a minha mãe comprando roupa. Eu estou aqui porque eu vou no casamento e tenho que comprar roupa. É porque eu rio. Tipo assim, eu acho que é roupa. Eu não sei. É, faz muito tempo que eu não compro roupa. Mas antigamente eu acho que era roupa, então. É o que você acha? Hoje em dia é o que? Eu não compro nada de uma menina. Então, esquece. Vamos para o próximo. Próximo tópico. Me define em seis palavras. Era cinco, viu, gente? A gente mudou para seis, porque a gente achou cinco muito pouquinho e a gente não conseguia achar cinco. Então, vamos lá. Vou falar da Mônica. Ela é uma pessoa generosa, bondosa. Mônica é muito guerreira. Engraçado. Muito carinhosa. E também muito atenciosa. Ai. Tem mais coisa a falar, né? A pessoa pode ir citar. Ó, a Tessica, ela é humilde. Ela é amiga. Esforçada. Delicada. Paciente. Muito paciente. Gente, como ela tem paciente. Você percebe que a gente é mais. E a extrovertida. É, gente, sério. Ela tem paciência, gente. Acontece cada coisa que, tipo, eu já perdi a paciência. Ela está lá indo com calma, com a pessoa super tranquila. E eu fico, como ela consegue, Deus? Como ela consegue? Porque não dá. Eu já fiz bem mais paciência na minha vida. Olha, tem gente que... Mas ela é paciente. Mas... Agora, extrovertida, a gente chega lá nos lugares, Enquanto eu estou com aquela cara feia no canto, assim, E ela está lá. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? O que é? O que é de perto? Gente, tem um monte de gente que chegava para mim nos eventos e falava Nossa, eu nem chegava perto de você porque achava que você era brava. Fala para mim, sabe? Porque a gente não sei porquê. Eu ando com cara fechada. Realmente. Ela já é mais amigada. Não sei o que é isso. Estou tocando no meu. O que eu faço que mais te incomoda? Eu acho que é quando uma ignora a outra sem querer, assim, na minha parte. Sei lá, a gente está no evento, aí... Uma está cheia de gente, aí a outra está lá... Isso, 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 isso acontece. Agora, no meu caso aqui, é quando ela está com qualquer outra amiga dela, me incomoda. Gente, eu sou ciumenta! Ah, eu saio com a Jessica e ela está com as amigas dela lá e eu fico assim, ó. Fazer o quê, sabe? Porque, gente, eu não tenho assunto com meninas normais. Estou falando sério. É sério mesmo. Sabe essas meninas normais? Não, não normais. É que, tipo, eu sou o taco que eu gosto de animes, assim. Essas meninas que gostam de show, cantor, atriz, essas coisas, eu não entendo nada. E daí eu sei que as amigas dela são normais. Então, daí eu fico assim, por fora, sabe? Fico viajando, assim, no assunto. Então, eu, tipo, eu sou ciumenta. Não gosto muito de andar comigo e cheio junto com as amigas dela. Então, ou ela é só minha ou ninguém mais. É isso aí. Só assim como namorado também, às vezes. Mas daí a gente tem que namorar. Mas vai mais comigo, namorado depois. Eu fui primeiro, Daniel. Uma mania que você gosta em mim e outra que você odeia. Minha? Mas sei lá, mania? Tem isso de gostar ou não gostar da mania? É estranho, né? Não sei. A gente fala fino. Nossa voz não é fina. Ah, isso me incomoda. Mas ela falando fino não me incomoda. Quando eu, eu mudo de voz o tempo todo. Acho que vocês viram nesse vídeo. Mas não sou. Mas isso não incomoda. É só uma coisa que a gente faz. Pode incomodar uma terceira pessoa, metade da gente. Não incomoda. Você já aprendeu alguma coisa comigo ou com o meu canal? Hora da verdade, gente. Nossa, cara. Eu não sei. Eu aprendo com a Mônica desde o dia que eu conheci. What? Eu já aprendi muito com a Mônica. Quando eu a conheci, eu não tinha muitos amigos. Na verdade, tinha perdido o contato com as poucas amigas que eu tinha. Tinha perdido o contato. E na escola, eram só eu e a Mônica. Não tinha mais ninguém que gostasse da gente. A gente sofreu bullying. Sim, nós sofremos muito bullying na escola. Vocês não são os únicos. E foi ela que me ensinou a desenhar. Na verdade, eu só gostava de colorir. E ela falou, por que você não desenha? E foi ela que me ensinou a desenhar. E a cada dia, todos esses anos, nós fomos aprendendo muita coisa juntos. Porque a gente cresceu juntas. Então, nós sempre sabíamos que apesar de não ter mais ninguém, se acontecesse qualquer coisa. Se a gente tivesse mais ninguém, nós sempre tínhamos uma ou outra. Gente, pra vocês terem ideia, quando a gente chegou na oitava série lá do SESI, né? Que a gente tava no SESI, não tinha colegial no SESI. Eu achei que eu ia perder a Jéssica. Eu falei, nossa, já era. Eu não vou ter mais, não vou mais ver ela. Eu até fiz um monte de desenhos. Eu escrevi um monte chorando. Uma carta de despedida, assim. Eu fiquei tão feliz. Porque depois ela mandou uma cartinha pra mim. Também ela fez. Desenhou também, falando que, tipo, você não vai se livrar de mim assim tão fácil. E daí eu fiquei feliz, gente. Porque, nossa, tipo, eu só tinha amigas na escola e quando eu, tipo, saia da escola eu perdi a amizade. Então, era assim. Então, achava que, tipo, ia acontecer a mesma coisa e eu entrei em desespero. E, tipo, eu tenho muito a aprender com ela. Eu preciso aprender a ser paciente. Preciso aprender a não ser ciumento. Gente do céu. Eu preciso aprender muita coisa também. Eu tenho muita coisa pra aprender. Na verdade, eu já aprendi um monte de coisa com a miguxa, mas eu preciso aprender mais. E nós superamos as expectativas. Porque as pessoas falavam assim. Ah, minha, vocês são amigas de escola. Depois cresce. Depois cresce e não tem mais isso. Não, ó. 16 anos aí, ó. É, isso aí. 16 anos. Só pra falar pra vocês. Amizade de verdade dura. Isso é verdade. E, olha, eu morei em São Paulo por 4 anos pra fazer faculdade. Nesse tempo a gente não conseguia se ver muito. Mas isso não diminui a nossa amizade. Não mudou nada. Pelo contrário. Sempre cresceu. O que a gente sempre aprendeu. E nós, mesmo tendo vidas separadas, aí quando a gente se encontra, a gente conta tudo. Então, ser amigo é isso. Não é você viver colado, irmão ser amiz com o seu amigo. É cada um ter a sua vida. E você saber que você pode contar com aquela pessoa. Pode ser qualquer hora, qualquer dia. Você pode contar com aquela pessoa. Ela vai estar lá com você. Nem que seja de coração, de pensamento. Ela vai estar lá. E ela é essa amiga, gente. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus pela amizade da Jéssica. Graças a Deus, gente. É difícil de encontrar. Sim. Valoriza com seus amigos. Isso é isso. São poucos que são amigos de verdade. É. Saibam escolher. Saibam ver quem são seus amigos de verdade. É fato sobre nós? Nossa, eu tenho muita coisa. Ah, um grande fato sobre nós. E tudo que acontece com uma, acontece com a outra. É verdade. É a maior coisa. Gente, é incrível isso. É incrível. Você tem ideia? A gente tirou até dentro do sismo na mesma época, sem perceber. Sem ter combinado, entendeu? Nossa Senhora, tudo junto. Nossos namorados são mais novos que nós? Exato. Os dois são nerds? Os dois são nerds. Nossa, tem muita coisa. Que nem eu pintei meu cabelo de roxo. Eu tenho algumas mechas só, com as pontinhas assim. E a Mônica não sabia. E quando ela fui ver, ela ia pintar o cabelo também. Então, a gente faz uma coisa com a mesma coisa com a outra. Essa é a mesma engraçada, que agora eu não lembro de tudo pra falar. Mas é muita coisa que aconteceu. Eu mudo muito de casa. E a Mônica muda muito dentro da casa dela. Nunca o quarto dela tá do mesmo jeito. Se você vier dois dias seguidos, duas horas, o quarto dela nunca tá do mesmo jeito. Gente, não é porque eu quero mudar. Entendeu? Não é assim. Nossa, enjoei nesse contato. Deixa eu organizar. Não é isso, sabe? É direto assim, tipo. Tio brinca com o tia, vem morar aqui. Minhas coisas são jogadas pro outro lado. Daí, dá dois dias, volta. Daí, Mônica tem que arrumar tudo de novo. Daí, eu consigo organizar tudo de novo. Chove no meu quarto. Daí, Mônica, muda tudo de novo. Daí, depois volta tudo de novo. Depois, não sei quem, vem me passar aqui uns dias. Daí, muda tudo de novo. E volta tudo de novo. E, gente, é assim. Não acabou ainda. Acho que faz anos que é assim a minha vida. Na verdade, eu só comecei a ter quarto com 18 anos. Não, 17 anos, 16 anos. 17 anos, eu não lembro. Mas eu sempre que dividi quarto com os outros, então meu quarto sempre mudou. Mudou de lugares. No mesmo tempo da sua casa, é incrível isso. Outra coisa, a gente não fez faculdade na cidade que moramos. É. As duas fizeram faculdade agora. Nos formamos no mesmo ano. Nos formamos no mesmo ano. E não entramos na faculdade em anos iguais, nem combinamos esses formamos no mesmo ano. É, a gente entrou em anos diferentes, mas nos formamos no mesmo ano. Nossa, tem gente muito melhor. Mas o melhor que é muita coisa mesmo. Olha, a última coisa que a gente discorda bem é que no anime tem shimunho, eu gosto da Ryoko. Ela gosta da Eka. É, isso aí, gente. A Eka é melhor que a Ryoko. Vai. A Ryoko é muito melhor. Gente, vocês assistiram o tem shimunho. Se vocês assistiram o tem shimunho, quem é melhor? Põe aqui embaixo. A Ryoko é diferente. Ela é livre. A Ryoko é um espírito livre. Ah, não. Ela é boazinha, gente. Isso foi ótimo as brigas quando nós éramos crianças. Nossa, realmente. Se teve uma coisa que a gente discordou, foi de personagem do tem shimunho, gente. Isso é total. Ah, pra vocês terem ideia, foi até engraçado, que uma vez na escola, nós duas gostávamos do mesmo garoto. Entendeu? É que a gente combinou de nunca brigar por causa de garoto. Sim. Então, tipo, nunca brigar por causa de garoto. Nunca briga por causa de amor. É. Não vale a pena. Isso aí. Então, teve uma época que nós duas gostávamos do mesmo garoto. E a gente não brigou. A gente falou, ah, se ele gostar de uma das duas, tu também. Sim. Acontece que não gostou de nenhuma das duas. Só assim. Nós éramos excluídas. Mas tudo bem. A gente pensava desse jeito. Daí, foi engraçado que uma profissional nossa, que eu nem lembro qual foi, veio sentar conversar com a gente. Ela conversava um pouquinho com cada aluno, assim, ela sentou e perguntou assim, ué, quem que você gosta? Eu falei o nome da pessoa, daí ela virou e falou, acho que quem é você? Porque a Jéssica falou dela, é a mesma pessoa? A gente quer. Ela só se levantou da cadeira, muda isso. E a gente se fala, não, porque eu quero que ele fique com você, porque você é uma ótima pessoa. E aí, tem que ter uma pessoa, porque você é um som melhorar e assim vai, gente. A gente nunca brigou com a Jéssica. Não. Uma vez um garoto achou que a gente tava brigando por causa dele. Isso. Na igreja, a gente tava na igreja e ele achou que tava brigando por causa dele. A gente tava lá discutindo, eu tava dizendo, não, não briguem por mim. Não estamos brigando por você. Nós estamos brigando por anime, mas não estamos brigando por você. Não, não. Eu só discutindo um negócio do anime lá, Shaman King. É, porque eu não tinha assistido ainda e a mãe que queria que eu assistisse. É, deu uma confusão do dia. E o menino achou que a gente tava brigando por ele, a gente virou, não, a gente nunca brigaria por garotos. É, e foi isso aí. O Pratinho nunca brigou. Dez. Brigar assim por garoto, ele tá numa briga por causa de garoto? Não, não vale a pena, porque eu me... Eu sou assim, porque eu penso que eu tô feliz com a pessoa, eu deixo de boa, sabe? Um quarto pra outra, é assim. Então, é isso aí. Bom, e acabou aqui as perguntas da tag, pessoal. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouquinho sobre a gente, sobre a nossa amizade. Espero que vocês também tenham uns amigos que durem assim pra sempre, amigos verdadeiros. Comenta aí aqui embaixo qual é o nome dos seus amigos, como que vocês fazem com eles e qual que coisas aí que é legal a gente sempre saber, né? Pra gente trocar informações aí. Os amigos podem ser alguma pessoa da sua família também. É verdade, tem pessoas que amigos são pessoas da própria família, né? Porque o seu pai, seu mãe, seus brindos. Então, deixa aí aqui embaixo se você também tem um melhor amigo ou uma pessoa assim que você pode contar pra todas as horas. Tá bom? Se gostaram do vídeo, clica em gostei pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva pra acompanhar os vídeos aí. Temos a nossa homepage, nosso grupo de desenho, o meu Instagram e o endereço para cartas e o Face da loja embaixo dos vídeos. Olha quanta coisa. Não, não tem cantinho pra Mônica. Tão bonitinho. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o dela é 37, 38. Eu acho que uma definição é que eu sou engraçada. Tá sério? Eu tô muito vergonha essa câmera na cara. A miguxa e o Daniel não são acostumados com o caralho. É sério. Eu também, no começo do ano. Ai, ali. Ai, ali. Corta isso, né? Eu ponho depois de meia hora de vídeo da miguxa. Continua o vídeo aqui. Ai, eu acho que eu vou falar enquanto ela dá risada. Eu vou parando. Não, 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 não. Eu começo. Não, mas eu começo. Passa a meia. A minha cara é só adivinha. Uma grande amiga. Defina o miguxinho em cinco palavras. Uma pessoa bondosa. Uma grande amiga. Eu sei que é mais de uma palavra, tá? Não sei. Então, defina a sua amiga em cinco palavras. Bondosa. Carinhosa. Meu Deus, é difícil falar cinco palavras só. Não, não vou falar só cinco palavras. Não vou falar uma frase. Pra mim, não sei. Então, não vou falar só assim. Deixa eu ver. Não, não, não. Então, defina a sua amiga em cinco palavras. Ela é bondosa, carinhosa, generosa, minha best. Best. Pode falar best. Acho que eu começo aqui. E o próximo? Me defina em seis palavras. Era cinco, tá? A gente mudou. Dá pra ser sozinha. A Mônica é generosa, bondosa, engraçada, guerreira e atenciosa. Autopenhosa. 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 Pior que esse erro de gravação não dá pra pôr Mas quer dizer, vamos ver assim Nossa, colaram um papel Nós colamos um papel Porque a memória não ajuda, sabe? Ah, mas eu vou falar isso não Então, gente, a gente colou o papel Porque a memória não ajuda Não precisa falar não, não fala não Não precisa falar isso não, amigos Que vergonha Os melhores amigos tiveram que colar E caiu, meu Não caiu Só é por isso que a gente tá olhando pra debaixo da câmera Tá muito bom Olha pro seu papel Quando eu conheci a Mônica Eu não tinha muitos amigos Na verdade, eu acho que não tinha Eu também não tinha amigos Eu não queria ser essa Eu tinha Não, corta essa parte porque eu tinha amigos Não começou de novo Tem a turma do prédio Não, eu não conhecia a turma do prédio ainda Conheci eles depois Eu pedi a Mariana Ah, é Tem todo tipo de animal possível, Jen É Não, ainda faltam alguns animais Eu não tenho... Como é que é animal? Como é que é animal? Ai, como é animal? Que animal? Que animal? Animal que é estranho, gente Vê se vocês conseguem descobrir que animal é esse Isso você tira Não, lógico que é o que é engraçado Esqueci Peraí Ônitorrinco Não tenho esse Nossa, eu realmente vou achar um ônitorrinco Então, pessoal, se vocês acharem um ônitorrinco Tirem uma foto mania de presente pra gente Ah, tem um pírito que nesse pírito Ele é um ônitorrinco Eu nunca tive um pírito Não, eu só achar um, eu achei Eu achei Minha coxinha, você foi pra lá E eu queria aproveitar pra gravar Porque eu tô muito feliz de ser sua amiga há 16 anos Espero que nós tenhamos mais 16, mais 32, mais 64 Muito obrigada por ser minha amiga há tanto tempo Eu, depois, eu encontrei P exactly A Amiri Queira P хорошо P verso Perto Pegamos Perto D Narrator Tret